Nós vamos falar hoje sobre serotopatias metabólicas. Antes da gente entrar no assunto, as doenças metabólicas, elas manifestam-se com sintomas sistêmicos e também sintomas oftalmológicos. As serotopatias, muitas das vezes, são as primeiras manifestações de algumas dessas doenças metabólicas. Além das manifestações oftalmológicas, vem também a importância da gente como médico, antes de oftalmologistas, termos capacidade de identificar essas manifestações oftalmológicas para identificar de um modo precoce muitas dessas doenças que, se precocemente identificadas, elas acabam gerando um melhor prognóstico na evolução da doença. São várias doenças metabólicas que podem dar as manifestações oftalmológicas. Eu foquei em quatro, que eu me basei no Kansky e vou falar dessas quatro, que são cichinose, depósitos imunoproteicos, depósitos de mucopolisacarídeos, são as mucopolisacaridosas e doença de Wilson. Basicamente, a gente tem que ter só a básica noção de que doenças metabólicas geralmente estão ligadas à ausência ou deficiência de alguma enzima. Com isso, a gente acaba tendo acúmulo de compostos metabólicos, sejam eles proteínas, sejam eles aminoácidos, sejam eles carboidratos, lipídios, podem ser minerais, enfim. Então, a gente começa a ter acúmulos desses depósitos no organismo como um todo. E, em alguns casos, você vai ter também os acúmulos e as manifestações oculares, especificamente na córnea. Bom, cichinose é uma doença metabólica rara. Ela é autossônica recessiva. Ela ocorre por um defeito no transporte lisossomal da cistina. Então, começa a ocorrer acúmulo de cistina intracelular, com depósitos de cristais não proteicos, por diversos tecidos. As manifestações sistêmicas da cichinose, geralmente, são um grave atraso no crescimento, uma insuficiência renal e hipotireoidismo. Aqueles pacientes com a nefropatia grave, normalmente, falecem antes da segunda década de vida. E, abri um parênteses aqui, a classificação da cistinose, ela, geralmente, está relacionada ao tempo de início de manifestação dos sintomas. Esses pacientes com nefropatia grave são os quadros de cistinose infantil. Então, geralmente, são mais graves, aparecem primeiro, e são pacientes com o pior prognóstico, porque eles vão ter lesões em vários outros tecidos e acabam não chegando aí à segunda década de vida. Você vai ter também a cistinose juvenil e a do adulto, geralmente, a do adulto dá menos sintomas. Bom, então, as manifestações oculares são a deposição progressiva de cristais de cistina na conjuntiva e na córnea. O paciente apresenta, com um sinal clínico, uma intensa fotofobia, um blefarospasmo, podem ter erosões epiteliais recorrentes e, em consequência dessas erosões, uma disfunção epitelial também, com visual também. Os cristais afetam toda a espessura corneana, principalmente na periferia, e na região central, ele vai acometer mais os dois terços anteriores do estroma. O acometimento de idaíris, cápsula do cristalino e retina, acentuam essa perda visual. Aqui ao lado, a gente pode ver o brilho desses cristais de cistina acumulados no estroma corneano. Você observa nessa imagem aqui que você tem uma densidade maior, ele acomete todas as camadas estromais. Na região central, ele acomete mais as camadas anteriores. Não necessariamente esse tipo de acúmulo de metabólico vai gerar uma baixa acuidade visual. Muitas vezes a gente só encontra essa alteração na biomicroscopia mesmo. O tratamento da cistinose pode ser feito com a cistiamina em colírio, na forma de colírio, a 0,2%, por várias semanas. E nesses outros pacientes que você começa a ter um acometimento tardio de retina, cápsula do cristalino, a cistiamina vioral também pode ser usada. E aí, nesses casos, você tem até um melhor prognóstico da evolução da doença sistêmica, quando você começa a utilizar vioral. Outra contra-ceratopatia metabólica são os depósitos imunoproteicos. Esses depósitos imunoproteicos vão ter uma característica diferente da cistinose, porque eles vão se depositar mais no estômago posterior. Então, é uma deposição difusa ou focal de imunoproteínas como uma manifestação relativamente comum de diversas doenças sistêmicas, que incluem mieloma múltiplo, macroglobulineria de Waldenstorne, gamopatia monoclonal de causas desconhecidas, certas doenças linfoproliferativas e leucemia. A alteração croniana pode ser a primeira manifestação. Então, aqui, mais uma vez, lembrar a importância da gente identificar essas lesões, pensar em doenças sistêmicas, para pensar em um diagnóstico e um melhor prognóstico dessas doenças. Bom, manifestações oculares, você tem o desenvolvimento gradual bilateral de uma faixa de opacidades múltiplas, multiformes, em flocos e mais numerosas a nível de estômago posterior, como eu já havia falado. O tratamento não é um tratamento voltado para a doença oftalmológica, mas sim a doença sistêmica. Então, a gente vai entrar com quimioterápicos, citotóxicos, esteroides, e o acometimento corneano intenso pode determinar a necessidade de uma serotoplastia penetrante. Outra doença metabólica, aqui no caso já ligada aos carboidratos, ao metabolismo de carboidratos, são as mucopolisacaridosas. É um grupo de deficiências hereditárias das glucosidades catabólicas necessárias na hidrólise dos mucopolisacaridos. Então, aqui não é uma doença, são várias doenças, que são classificadas como mucopolisacaridosas, com manifestações distintas. Dependendo da enzima que foi acometida. Então, o metabólito anômulo se acumula em vacúolos intracelulares, de diversos tecidos e órgãos, sendo detectado também na urina. A herança é autossômica recessiva, com exceção de dois subtipos da doença de Hunter, que é recessiva e ligada ao X. As manifestações sistêmicas variam nos diversos tipos de mucopolisacaridosas, incluem face e congesta, anormalidades esqueléticas, retardo mental e doença cardíaca. Então, manifestações oculares, nós temos depósitos corneanos, que são geralmente associados a alterações ósseas, e ocorrem todos os subtipos dessas mucopolisacaridosas, exceto em Hunter e Sanfilipe. Nas formas de Hurler, não confundir com Hunter, nas formas de Hurler e Scheid, são mais intensos que presentes ao nascimento. Então, esses quadros, como são presentes ao nascimento, você vai ter uma opacidade, e relacionado, que você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial, com as opacidades também congênitas, relacionadas a um glaucoma congênito, uma celotopatia da rubéola, uma distrofia endotelial congênita, hereditária, a sigla é a Ched, e o trauma de parto. A retinopatia pigmental ocorre em todas as formas, exceto na forma Morquio e Morotolami, e a atrofiótica ocorre nos seis tipos, de mucopolisacaridosas, e é mais comum na doença de Hurler. A doença de Hurler é essa que a gente vê aqui, com essa opacidade corniana, e o tratamento é a celotopatia penetrante. Então, o glaucoma, nesses casos, erra. Já a doença de Wilson, é uma doença rara também, é causada pela deficiência de celuloplasmina, e é caracterizada pela deposição disseminada de cobre em todos os tecidos do organismo. As manifestações clínicas, em decorrência desse depósito de cobre, é insuficiência hepática, comprometimento neurológico, por destruir os gânculos da base, e distúrbios psiquiátricos. Nós tivemos aqui, quando a gente estava no R1, um paciente com doença de Wilson, que foi encaminhado para a gente fazer a avaliação, foi até no ambulatório, com o preceptor. E esse paciente, depois eu tive notícia dele, ele estava aguardando o transplante de fígado, porque era o tratamento definitivo dele. Ficou internado na Santa Casa por vários meses, e deu muito trabalho para a família, porque ele começou a apresentar muito distúrbio psiquiátrico. E assim que fez o transplante de fígado, ele teve uma resposta maravilhosa, e regrediu bastante o quadro clínico dele, que ele manifestava na época. Bom, então, como manifestações oculares da doença de Wilson, são depósitos corneanos de cobre em quase todos os pacientes, o que é o clássico anel de Kaiser Flash, localizado na porção periférica da membrana de Nesemir, então é mais profundo. E apresenta-se como uma área de grãos, que mudam de cor sob diferentes condições de iluminação. Na fase incipiente, ele é melhor detectado por meio da agônia, porque a gente está falando de depósitos que ocorrem na membrana de Nesemir. Então, quando você tem uma apresentação mais discreta, a agonoscopia consegue visualizar esses depósitos. Então, o cobre é depositado preferencialmente no meridiano vertical, e pode desaparecer com o tratamento, após o tratamento com a penicilamina. Outra manifestação que pode ocorrer, é a captarata capsular anterior em girassol, de cores verdeada, que também é encontrada em alguns pacientes. Bom, então, dessa forma eu concluo o tema de serotopatia metabólica. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção.